Ai, vamos só ser amigos. Essa frase é um pesadelo, porque a partir do momento que você escuta ela, você acabou de entrar na friendzone. Pensando em você, meu amigo, eu vou te dar sete dicas. Na verdade, são sete características que o seu relacionamento com a sua amiga, e inclusive o seu pessoal, deve ter, pra que você reverta essa situação, e quem sabe transformar sua amiga em algo um pouco mais interessante. E aí, galera? Aqui é o Marcel do Santo Papo, e hoje eu vou ensinar pra vocês como sair da friendzone, ou zona de amizade. Eu acredito que todo mundo, em algum momento da vida, acabou entrando na zona de amizade com alguma garota. O problema é quando isso acontece sempre. Quando você escuta essa frase de vamos ser apenas amigos, ela indica uma coisa, que a garota não sente atração por você. Ela não sente química por você. Mas não leve isso aí tão a sério assim, porque ela não significa necessariamente que você seja feio, ou que você não seja um cara interessante. Mas desses sete elementos, dessas sete características que tanto a sua relação quanto você tem que ter, uma coisa eu te garanto. Uma delas você já tem. E se você quer saber qual é ela, continue assistindo o vídeo. O primeiro elemento que essa relação entre vocês dois tem que ter é uma reciprocidade equilibrada. E o que é isso? Nessa relação, alguém está dando mais do que o outro tem a oferecer. Nesse caso, esse alguém é você. Óbvio. Porque você está ali 100% disponível e de repente a pessoa não corresponde com você na mesma proporção. Isso porque você está meio que cego por essa paixão que você está tendo. E instintivamente, o que você faz? A pessoa que você está afim, você quer tratar ela bem. Mas nem sempre isso é muito eficiente. Eu vou dar até um exemplo para você. Seria mais ou menos como se fosse uma relação que você tem com o banco. O banco vai lá, te soca juros abusivos, não te libera crédito. E o que acontece? Você vai fazer uma renegociação para que a situação entre você e o banco fique equilibrada. Seja bom você ser um cliente do banco e você seja um bom cliente para o banco também. A mudança desse relacionamento entre você e essa garota que você está afim, ela vai ter que passar por uma renegociação. Você vai ter que renegociar os termos dessa relação para que ela fique adequada ao seu interesse também e não somente ao dela. Então, a primeira coisa é equilibrar essa relação de vocês. O segundo elemento é a coragem. A coragem é uma característica pessoal que você vai ter que começar a ter a partir de agora. E por que coragem? Você vai ter que ter coragem para começar a falar não para a garota. E isso aí não é fácil não. Então, vamos imaginar o seguinte cenário. A garota é tua vizinha e você dá carona para ela todos os dias para ir à faculdade. Nessa sexta-feira que está para vir, você tem um compromisso. Independente de qual seja, você vai avisar essa garota com antecedência e falar olha, nessa sexta-feira eu não vou poder te dar carona para voltar para casa porque eu vou ter um compromisso logo depois da aula. Então, já se prepara porque ela vai falar uma coisa ah, mas não tem como você me levar para casa primeiro depois você ir para o seu compromisso? Não! Não faça isso! O não também é um segredo para você tirar a garota da zona de conforto. Ela está muito acomodada com todos os sims que você dá. Agora a gente vai para o terceiro elemento o mistério. Sem você perceber, você já ativou o terceiro elemento nesse cenário que foi quando você disse que você tinha um compromisso na sexta-feira depois da aula. Com certeza, como o fato dela ser sua amiga ela vai te perguntar que compromisso é esse. Você já despertou a curiosidade, o mistério. Uma das coisas erradas que os homens fazem que coloca eles na zona da amizade é se abrir demais. Essa história aí de ficar contando tudo, cara não. Mistério faz parte do processo de conquista, sedução e gerar atração. E se você começar a soltar fragmentos de informação e não a informação completa ela vai ter que botar energia para perguntar, para tirar essa informação de você. Voltando ao exemplo da carona que você dá para a faculdade quando você fala olha, sexta-feira eu não vou poder te dar carona porque eu tenho um compromisso você já ativou uma curiosidade. E quando ela insiste para você levar ela para casa e depois ir ao seu compromisso você falar assim eu não gosto de deixar ninguém esperando. Ponto. Esse não gosto de deixar ninguém esperando, cara você não tem noção do poder que isso tem. Ah é? Quem que vai ficar esperando? Ah é uma garota que eu conheci aí a gente está marcou de sair para se conhecer melhor sei lá você inventa ou você conta isso aí é com você essa parte é com você mas ela vai começar a especular mas não solta toda a informação não esconda que você está saindo com uma outra pessoa mas também não precisa contar tudo conta aí partes usa sua criatividade para ativar a imaginação da garota. O quarto elemento a competição a partir do momento que você não esconde mais da garota que você está saindo com outras meninas você vai gerar competição competição saudável pela sua atenção para ela estar com você ela vai ter que competir com outras meninas e muitas vezes ela vai ter que provar para você que a companhia dela é muito mais agradável que das outras e para te convencer disso meu amigo você já sabe o que ela vai ter que fazer ela vai ter que dar sinais que você pode se dar bem é nesse momento do jogo que você está agregando valor a sua companhia é nesse ponto que a coisa começa a ficar legal que você começa a sentir se você está gerando atração e automaticamente isso vai te interligar ao próximo elemento a escassez o que é a escassez? está em falta está escasso e o ser humano por natureza ele dá muito valor ao que está em falta às vezes é algo que ele nem precisa mas ele se interessa pô, se está faltando é porque tem alguma coisa de interessante ela vai perceber também que agora é o momento ou ela para de te enrolar ou você vai se dar bem com outra menina e que se ela não fazer alguma coisa rápido você vai sair do mercado agora o sexto elemento esse é o elemento que eu falei que você já tem é a confiança toda relação ela tem como um dos principais pilares a confiança e isso você já conquistou da garota então eu não vou nem entrar muito em detalhes mas você já tem uma coisa muito a favor em relação aos outros caras por aí aproveite essa confiança inclusive as informações que você tem para você usar como elementos da curiosidade você sabe o que desperta a curiosidade da garota use ao seu favor agora o sétimo elemento e um dos mais importantes atitude essa é a característica que vai te acompanhar do começo ao fim da sua jornada porque você vai precisar da atitude para aprender a falar não e você vai precisar da atitude para dar aquele beijo no final esse elemento também é o que vai fazer com que você coloque em prática colocar em prática tudo isso cara, não é fácil vai exigir atitude de homem e essa atitude de homem que vai te fortalecer para lá na frente você se dar bem com todas essas informações que eu passei para você você já tem um ponto de partida para você começar a renegociar essa sua relação mas se para você ficou um pouco difícil entender como implementar isso de forma adequada eu vou estar deixando um vídeo no meu facebook na fanpage do Santo Papo o endereço está aqui na descrição você clica lá e eu vou estar dando algumas dicas para você implementar tudo isso aí de forma mais facilitada e agora eu quero saber de você implementa isso e depois você vem e me conta me procura me twitta me manda mensagem no face me manda e-mail eu fico muito feliz em saber que o que eu ensinei o que eu passo realmente deu certo na vida das pessoas isso é importante para mim beleza? eu espero que você tenha gostado mais desse vídeo se você gostou compartilhe com seus amigos se inscreva no nosso canal clique em gostei favorita ajude na divulgação porque isso é muito importante para estar motivando a estar continuando publicar esses vídeos criar esses vídeos porque dá um puta de um trabalho para mim é recompensador assim estar compartilhando essa minha experiência de vida com vocês como vocês podem ver eu sou casado assim eu passei por uma jornada bem completa nessa parte de relacionamento eu tenho muita coisa para estar compartilhando com vocês principalmente a nova geração aí que de repente está meio perdida e tudo mais prova que vocês não tem que sofrer tanto como eu sofri vocês terem aí um atalho para estar atingindo os objetivos de vocês de forma digamos mais descomplicada sem muito teste sem muita tentativa e erro porque graças a Deus eu aprendi a construir um emocional bastante forte são raras são poucas as coisas que realmente me abalam por isso eu consegui fazer muito teste testar muita coisa dar muita cara para bater só que tem muita gente que não tem estômago ou não tem emocional para lidar com esses tapas na cara então o que eu vou estar passando para vocês aqui nos vídeos do Santo Papo vai ser atalhos para que vocês tenham apanhar menos vocês vão apanhar de qualquer jeito vocês vão apanhar mas vocês vão levar menos porrada beleza? então a gente se vê aí de novo nos próximos vídeos começa a ter coragem para falar não e começa a ter coragem para pedir alguma coisa também porque geralmente a gente só dá só dá só dá no bom sentido no geral você acaba só entregando alguma coisa para ela de forma muito fácil e aí e aí